Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Estou aqui com Henrique, da HGT Net, Leonardo Medeiros, da SCLA, para mais um podcast. Dessa vez, quem comanda o podcast é o Leonardo. Vamos lá, Léo. Bom, aqui a primeira pergunta que eu tenho é com relação à diferença entre SCM e SN. SCM dispensa. É, quando eu preciso ter um, até quando eu já tenho que migrar para um outro, tudo bem, boa pergunta, boa pergunta. Então vamos lá, questão é a seguinte. Primeiro a pessoa tem que se concentrar no seguinte, prestação de serviço de telecomunicações sem a licença da Anatel é crime, então a pessoa pode ser presa. O empresário que presta esse serviço pode ser preso. Até que o crime é afiançável, porque fica abaixo de 4 anos, mas a pessoa vai responder um processo criminal, vai para a delegacia, e é preso fisicamente mesmo, e vai que dá uma doida na cabeça do delegado, delegado, não, não quero afiançar não. Ou bota a fiança em 1 milhão de dólares. De reais. Então é crime. Então o que acontece? Hoje em dia é muito fácil o provedor ter a autorização da Anatel, chamado dispensa, dispensa de autorização. Ele entra na internet, no sistema mosaico, o meu curso ensina a fazer isso passo a passo, se você não quiser fazer pelo meu curso, dá para você entrar na Anatel, seguir o passo a passo que tem na própria Anatel, e o provedor fazer isso ele mesmo. Mas agora vamos na sua pergunta. A diferença entre o SCM e a dispensa. A dispensa é gratuito, o SCM paga 400 reais. Quando você, por exemplo, quando você, no SCM, você não pode ter um rádio enlace. Perdão. Na dispensa você não pode ter um rádio enlace. Para você ter um rádio enlace homologado na Anatel, você tem que ter a licença SCM. Rádio frequência fechada, licenciada. É, quando você quer homologar um rádio enlace, quando a frequência não é o chamado radiação restrita, que é o 2.4 ou 5.8. Só que a maioria dos provedores instala os rádios micro-ondas e foda-se a homologação, né? Mas assim, se você quiser registrar um enlace, homologar um enlace micro-ondas, com a dispensa você não pode. Tem número de assinantes também? Tem número. Então assim, se você tem mais de 5 mil assinantes, a Anatel pede para que você tenha a SCM. Existe um outro problema, que é uma discussão legal, que acaba esbarrando para o lado prático. O que acontece? Quando o provedor, ele não tem a SCM, a licença SCM, e ele quer protocolar na concessionária de energia elétrica um projeto de compartilhamento de infraestrutura, a concessionária exige que o provedor tenha a licença SCM. Então o que acontece? Ah, mas isso é errado, isso está sendo questionado. É verdade. Isso é errado e está sendo questionado. E tem casos em que as consultorias, as empresas de consultorias que trabalham com o protocolo de compartilhamento de infraestrutura, bateram o pé e disseram que tem que aceitar a dispensa. E algumas ganharam. Só que assim, quem é provedor, quem está montando um provedor de internet, você não vai querer ter esse tipo de embate com a concessionária de energia elétrica. Então se ela pede a SCM, é melhor que você já tenha a SCM. Se eu vou compartilhar alguma coisa, eu não posso ter rádio em laço. Eu vou ter que ter infraestrutura, eu tenho que passar isso. Pode ser 5.8 no caso. É que pode ser 5.8 no caso. Outra pergunta sobre essa questão, Alain. Já ouvi falar também, não sei se é verdade, porque sabe que tem muita polêmica nessa questão, que também a SCM, quando você tem a SCM, você pode exigir o direito de um valor de 3,19 reais pelo poste. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem nada a ver com a outra com a outra. Não, tem nada a ver. Essa questão do valor de 3,19, ele é o preço de referência para a disputa de conflitos. Quando há um conflito. Porque hoje, e é uma coisa que eu acho errado, mas eles estão mudando, etc, etc, etc. Hoje, quando você vai licenciar o poste, o preço entre a concessionária de energia e o provedor é livre. Livre não, né? O provedor tem que aceitar o preço que a concessionária faz, né? Não é livre, enfim. Se ela diz que para você... Só que se você entender que aquilo ali, você não está satisfeito com aquilo, e entrar no comitê de arbitragem da Anatel, para a resolução de conflitos, o preço de referência será 3,19 reais. Significa que todo mundo que tem contrato de compartilhamento poderia entrar no comitê de arbitragem na Anatel, com processo administrativo na Anatel, e exigir o preço de 3,19 reais. E pode entrar nesse comitê mesmo tendo a dispensa. E pode entrar nesse comitê mesmo tendo a dispensa. Aumentou um pouco? Aumentou 4 e pouco agora. Eu acho que é a polêmica toda essa, que muita gente fala que não pode e tal, não pode ir. Eu já vi advogado falando sobre isso. Só que você pode entrar com um pedido para que se... Não é um processo, né? Mas que ele cumpra antes da sentença, né? Sim. Vai rolar um trâmite. Tá, tá, tá. Nesse trâmite ele vai ter que cobrar o valor da Anatel até que seja julgado. Provavelmente é causa ganha, né? E vai acabar sendo esse valor aí. É, mas a licença sem a dispensa não tem nada a ver com isso. O problema é que... Só a única coisa que não pode fazer, então, é o rádio elástico fechado. Gente, para entrar no comitê de arbitragem da Anatel não precisa de advogado, tá? Só para deixar isso claro para quem está nos assistindo. Aliás, isso até é uma sacada para poder a pessoa anotar. Se você tem uma relação com uma prestadora de serviço, uma concessionária de energia elétrica, e se sente como é que é lesado, e você pensa que você precisa... Você quer abrir uma disputa, você pode entrar na Anatel com essa disputa. Você não precisa de advogado para isso. Você faz uma petição, protocolo online, é online o protocolo, e abre a disputa. Se você vai ganhar a disputa, outra história. E também se você vai ganhar a má vontade, uma boa vontade do outro lado, também é outra história. Isso não tem nada a ver com a... Eu vou falar até uma coisa interessante do que eu aprendi no teu curso. Muita coisa que a gente pega assim, em fórum, no YouTube, a gente passa para a gente que a gente tem que ter sempre uma pessoa fazendo essas coisas para a gente. Só que no teu curso, passa muito para a gente que a gente pode sim fazer. Entrar no processo de ASN, fazer o próprio cadastro no mosaico de credenciamento. Sim, sim, sim. Só que a gente vê todos os fóruns de Facebook, grupos de Facebook, que dá, a gente tem que contratar uma pessoa para fazer isso, tem que contratar uma pessoa para fazer aquilo. Mas não precisa. O teu curso me passou muito essa visão para mim. De que é possível fazer as coisas sozinho? Sozinho. Exatamente. A gente vem fazer... Para você, dono de provedor, trabalhar com o negócio e não com a técnica, vamos dizer assim. Exatamente. Dono de provedor, você é contando muito a parte técnica, né? Porque normalmente a maioria é técnico. Veio da área técnica. Então ele tem muita técnica... Eu acho o seguinte, por exemplo, vamos dar um exemplo assim do contador. Se você quiser ter uma empresa sem contador, você pode. Mas dá muito trabalho. Entendeu? Aí você fala da consultoria regulatória, tá? Hoje em dia no Brasil tem algumas consultorias regulatórias. Solintel, SM Engenharia, Meira, Helman... SM Engenharia... O que mais? SCM Engenharia... SCM e Solintel são as mais famosas. Mais famosas. E Meira, Mano, é outra. E também daquele... Do Redesnet, esqueci o nome. SOS, provedor... Vianatel... Vianatel é outra consultoria regulatória também famosa. Só que a questão é a seguinte. Eu penso... O que eu penso? Que às vezes o provedor, ele é muito pequeno, ele não quer estar pagando 300, 200 reais por mês, 400 por mês... Não é só isso não. É mais, né? Não é mais. Às vezes ele não quer estar pagando 500 conto todo mês, 600 conto todo mês... Com esse provedor que paga 900 reais, tem poucos clientes. É, mas... Tem poucos clientes. É, mas aí também é uma decisão dele. O cara tem poucos clientes, vai pagar 900 consultoria regulatória? Você está entendendo? Então, assim... Às vezes a pessoa não quer. E acho que não é necessário. Acho que o provedor pode fazer os procedimentos da consultoria regulatória, que é o chamado pós-outorga. O pós-outorga, ele é resumido em quê? Ele é resumido em CISI, declaração do CISI mensal, e declaração do SFUST mensal. O que cai entre nós? Você entra no sistema lá e preencher... Eu só entra no sistema e preencher. Ah, é difícil mexer no sistema? É, eu ensino no meu curso. Alô, você está dizendo que... Você está dizendo que não precisa contratar consultoria regulatória? Não. Porque a consultoria regulatória, ela abrange mais coisas. Né? Por isso que, assim, quando o provedor é muito pequeno e ele não quer ter essa despesa, ele pode fazer isso sozinho. Eu, por exemplo, eu nunca tive consultoria regulatória, porque eu sempre entendi que, para mim, não tinha valor. Eu era pequeno. Só que, assim, eu não seria um provedor muito grande sem uma consultoria regulatória. Porque é a tua dificuldade de tempo para isso, né? Exatamente. Tempo também. Eles analisam também. Toda hora a Anatel muda uma norma. Não é tão toda hora, não. Acho até que é lento em mudar. Mas, quando a Anatel muda uma norma, ah, lançou uma outra instrução normativa, né? Uma resolução. Eles estudam essa resolução e orientam o provedor adequadamente nessa nova resolução. Só que, assim, se o provedor fosse grande, eu faria a consultoria regulatória. Porque, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Cadastro da estação. Todo provedor tem que ter a sua estação cadastrada. Quando o provedor é grande, o cara tem 60, 70 estações, abre pop, fecha pop o tempo inteiro, ah, é legal ter a consultoria regulatória. Porque aí a consultoria regulatória faria para você o cadastro da estação, a RT da estação, termo de responsabilidade da estação. Que isso que todo provedor tem que ter. Toda estação, todo pop do provedor tem que ter esse documentinho. Eu deixaria isso guardado lá. Aí, quando você é muito grande, para tu ter 80 pops, você não vai na mão estar mandando um funcionário fazer isso. Isso é uma coisa muito específica. Aí começa a demandar mais tempo do proprietário. Aí o que acontece? É legal... É, mas aí um provedor com 80 pops, o cara deve ter muito funcionário, né? É. Dificilmente vai ser ele mais dois. Então, assim, nesse caso, é interessante ter a consultoria regulatória assim. Você, por exemplo, vai arbitrar um problema numa concessionária de energia elétrica, protocolou, eles estão exigindo um documento, e aí aquilo não está legal. Aí a consultoria regulatória entra no caso. Você está entendendo? É a questão do apoio jurídico. Você tem uma relação com o consumidor, eles analisam o teu contrato, estuda o teu contrato. Nesse caso, eu acho interessante a consultoria regulatória, porque a consultoria regulatória vai te ajudar nesse sentido. Ele dá esse suporte jurídico para o provedor. Então, assim, agora, quando o provedor é muito pequeno, que é o caso da maioria da minha audiência que me assiste, apesar que a minha audiência agora está meio doida, né? Porque tem uns dons de provedor que fatura milhões que me ouve. Outro dia o amigo... Todo mundo quer saber o pulo do gato. Todo mundo quer saber o pulo do gato. Então, assim, outro dia o amigo meu falou, Pô, Alain, estou ouvindo o teu podcast direto no rádio, no carro, adoro. E estou mandando meus vendedores ouvir também para entenderem mais de telecom. É, realmente, o pulo do gato. O que a ver com o vendedor não sabe, por favor. O vendedor, né? Acabou de começar na profissão, né? Realmente, é. Eu, no outro dia, recebi uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa reclamando que o podcast acabou, que não tinha novo. Que não tinha novo podcast, né? Não, mas agora está organizado. Tem um podcast por dia. Meu Deus. Meu Deus. É chá de Alain de Caldas. É chá de Alain de Caldas. É bacana o que a gente estava falando. Que antigamente, né? A gente não tinha essa quantidade e qualidade de material para a gente estudar. Não, não tinha. E, infelizmente, o ramo por causa desse negócio de má vontade, que, por exemplo, você tira o ASN, no caso. Aí você vai passar, vou dizer um exemplo. Não, cara, é difícil, tem que fazer aquilo, tem que ter aquilo, tem... Aí você dá medo. No outro provisão, a pessoa nem tenta. E no teu curso, por exemplo, com o modo de ASN, tirar o AS, eu vi lá com os exemplos de troca de e-mail que você postou lá, a entrada, o processo, tudo. Muita coisa que o pessoal passava para mim, não é verdade. É mais simples. É mais simples? Mais simples, não quer dizer, tira esse medo do provedor de tirar o ASN. Porque eu conheço diversas pessoas, não, tem que tirar o ASN, tem que pagar os outros, não consegue tirar o ASN. Vamos falar um pouco de tirar o ASN? Sim. Vamos falar um pouquinho de tirar o ASN? É onde eu queria chegar, né? Depois que eu tenho a quantidade de clientes lá, fiz o ASN, acima do ASN tem alguma outra coisa? Acima de 5 mil? Não, não. Você tem a licença ASN, você pode ter um ou mais de 5 mil. Um, mil, 10 mil ou 5 mil. Você pode ter licença ASN. Aí eu contrato com o ASN, eu já contrato um link dedicado. Sim. Não, o link dedicado, você consegue contratar mesmo sem ASN. Mesmo? Sim, consegue, consegue. O ASN agora... Basta pagar. Eu acho que pelo que está exigindo isso da registro BRG de ASN, está usando os 30% de IP logo de cara. Não, então, a parada é a seguinte, sempre foi isso, mas primeiro quem está nos ouvindo... A gente começou que hora? 19 e quê? 19 e meia. Eu estou no cronômetro aqui. Qual é o cronômetro? 14 minutos. Mas foi 19 e 30, então, é realmente isso. Então, o que acontece? Vamos lá, para começar. O IPv4 acabou no mundo. Tá, então a gente ainda tem na América Latina aqui um pouquinho de IP, o restinho dos IPs. É, um milhão e um pouquinho, né? E aí o que acontece? Ainda existe... Ah, tu está treinado no curso, hein? Tu assistiu isso? Sim. Ainda existe um milhão de IPs disponíveis. Sendo que cada provedor, quando tira o AS, ele vai ganhar um barra 21... 22. Um barra 22 com 1.024 IPs. Então, ainda tem a possibilidade de mil provedores tirarem o seu ASN. É uma corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Por mais no Brasil, que toda hora aparece novo... Os lugares já estão introduzindo o IPv6, só estão liberando blocos o IPv6, alguma coisa? Não, não. O que acontece é que o pessoal agora está querendo implementar mais rápido o IPv6, ainda mais as grandes operadoras, que quem já tem o AS não pode abrir mais bloco de IP, só que está tirando o ASN. Mas a pergunta é a seguinte, Henrique. Você que é provedor só em TAS? Sim. Questão de redundância, fazer um verdadeiro long de balance, né? É, né? Aquelas merda que dá falha toda hora, que não funciona. Dá fogo de rota, sai de boca quando abre. Então, o que acontece? Vamos lá. Ainda tem um milhão de IPs disponíveis. Ainda rola mil provedores novos... Tirar o seu AS. Tirar o seu AS. E todo dia é liberado quantos AS novos? Não sei. Em torno de 10 a 15. Então, está quanto tempo o negócio, né? Se botar no ponto do lábio, então é 100 dias. Qual é a vantagem, então, de eu concorrer ao IPv4 ou já migrar para o IPv6? Vamos lá. Isso é uma boa pergunta. Quem está nos assistindo pode fazer essa pergunta. Por que eu não tiro o AS só com o IPv6? Se você tiver um provedor de internet. E aí você implantou na tua rede o IPv6. E você só fornece o IPv6 para as pessoas, eles não vão acessar a internet inteira. Eles vão acessar só uma parte da internet. Eu não sei dizer o quanto seria esse percentual. Mas eu chutaria aqui que se a pessoa tivesse só o IPv6, ela acessaria, sei lá, 30% da internet. Só os sites grandes que já estão no IPv6. Os sites pequenos. Os sites pequenos, tudo no IPv4 ainda. Então, não dá para você, não dá, você geraria um defeito técnico, você ser provedor de internet e fornecer somente o IPv6. O teu cliente iria reclamar e falar assim, olha, eu estou acessando aqui, o Banco Santander não está abrindo. Acho que talvez o Santander esteja com o IPv6 já, mas um banco aí desses, diferentinho... Talvez até que não, pode ser alguma parte do site está no IPv6, mas a outra não está, entendeu? O subsite lá dentro, um aplicativo, uma aplicação disponível, não sei o quê. Então, assim, o provedor tem que ter IPv4 hoje, não tem para onde correr. Ah, isso vai mudar com o tempo? Vai mudar. Vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Só que a gente não sabe. Por isso, e o detalhe, um bloco próprio de IPs na rede é uma independência muito grande para o provedor, porque ele pode trocar de operador a qualquer momento. Isso é muito bom. O que é o ASN? É você ter o seu bloco próprio de IPs. Então, você troca de fornecedor o tempo inteiro, sem alterar a tua rede. É porque, normalmente, quem dá os IPs é a operadora, né? É o vendedor do link, vamos dizer assim. Ele daria o IP público, vamos dizer assim, né? Isso. Aí, no caso, o dono do provedor, ele dá para os clientes os seus IPs e ele tem um protocolo de borda, que é o BGP, onde entra esse roteador de borda e o fornecedor dele é onde ele troca a internet. Ele anuncia o teu AS para a operadora. Isso, exatamente. Entendeu? Não muda nada dali para dentro. Do BGP para dentro, a gente muda nada. Do BGP para dentro, não muda nada. Do BGP é o primeiro equipamento do provedor. Um exemplo do uso do IPv6. Um exemplo do uso do bloco próprio de IPs, ou do ASN. Vamos supor que você é dono de um provedor, como o Henrique. Aí o Henrique vendeu a internet para a farmácia. Aí o dono da farmácia tem uma grana, está preocupado e botou umas câmeras. E ele quer acessar as câmeras dele do celular. Aí ele liga para o Henrique. Henrique, você que me vendeu o link dedicado aqui na farmácia, o Banda Larga aqui na farmácia. Vem cá, bota um IP fixo aqui para mim. Aí o Henrique, IP fixo é mais sem conto. Aí ele foi lá e vendeu o IP fixo. Se ele não tem o IP fixo dele, o ASN dele, o bloco próprio de IPs dele, ele está ferrado, porque ele vai fornecer o IP do fornecedor dele, e quando ele troca de fornecedor, tem que trocar as farmácias todas. Isso já acontece comigo, para falar a verdade. Isso acontece contigo. Vamos supor que ele tenha 10 farmácias, ou uma farmácia, uma padaria. Se hoje, atualmente, eu trocaria de link, eu teria que trocar o IP de todos os meus clientes que estão com o IP válido. E é chato, né? É chato. É chato dar trabalho, dar configuração. O maior você é, o pior fica. Um ASN, hoje em dia, está com tanto valor, que eu vi no Facebook, eu também vi isso, 60 e poucos mil. Um cara comprando, eu compro empresa com o ASN, compro provedor de internet com o ASN. E o cara não queria o provedor físico, ele queria só o provedor no papel, só o CNPJ com o ASN. Isso é porque o cara já deve ter o ASN, não está conseguindo aumentar o barramento. É, não aumenta o barramento de IPs. Acabou, isso parou no esgotamento. Na terceira fase, na quarta fase de esgotamento. Deu uma alergia no meu nariz, só que feio na câmera isso. Mas tudo bem. Tem remédio? Não, não. Vamos continuar. Vamos lá. E os requisitos para tirar o AS? Isso é uma coisa muito interessante, porque, volta aquela parte. Sim. Passavam para mim que terem que ter três notas de fiscal de link, duas operadoras diferentes, nota fiscal de equipamento de borda. Sim. Até mais de um que passaram para mim já, só que eu sabia que não era verdade. Um bicho de sete cabeças. Passavam que era um bicho de sete cabeças. E você desmitificou isso no curso para a gente muito. O exemplo que você deu mostra várias coisas que não aconteciam. Sim, sim. Então o exemplo que você fez, o cara não tinha isso tudo. Deixa eu dar uma olhada aí para eu tentar relembrar aqui os pré-requisitos, que nem eu lembro exatamente de cabeça. Tem o e-mail corporativo, o site corporativo. Deixa eu dar uma outra página. Outra página. Espera aí. Nossa, a gente tem essas formalidades. Aqui, olha. Pré-requisitos. Ah, está aí, está aí, está aí. Não, a parada é o seguinte, olha só. Designação do EP. É bom que você vá me perguntando. Isso é uma coisa interessante, Elan. É que você mostrou lá no curso que eu vi, que a operadora que te fornece sustentou para mim por causa do meu barramento, teria que botar lá no registro BR que está fornecendo aquele barramento para mim. Só que isso não é uma prática comum no mercado. Não, não é. E você mostrou no exemplo que também não, o cara não tinha também e conseguiu tirar o S. Não, é que está. O registro, a pessoa que está lá no NIC BR, ele usa esses pré-requisitos para ter certeza que quem está do outro lado é um provedor de internet. Imagina um cara que trabalha num prédio chique em São Paulo. Ele não sabe quem está falando. Ele não sabe quem é o Henrique. A Henrique é provedor ou é um maluco querendo tirar um SN? Aí ele pergunta para você, você tem link dedicado? Aí você fala, tenho. Tudo bem, mas a operadora forneceu para você qual é o IP do link dedicado? Aí você vai lá e manda o IP. Aí ele vai te responder de novo o e-mail. Vem cá, esse IP que você me falou aí não está designado. O que é o designado no registro.br? Quando você é dono de um ASN e tem um bloco próprio de IPs, você vendeu um determinado link para uma empresa, por exemplo, você vendeu para uma farmácia, um barra 29 com seis IPs, sendo cinco possíveis. E o que acontece? Esse barra 29, você vai lá e diz que esse barra 29 está exatamente com aquele CNPJ. O nome disso chama-se designação. É uma prática muito pouco comum, mas ela é sistemática. Você pode fazer isso. O seu fornecedor, quando te vende link dedicado, ele deveria fazer isso. Seria melhor... Para quem vende direto para provedores terrestres, seria até uma coisa mais recomendável. Seria recomendável. Você quer ver, por exemplo, uma vez uma coisa que me aconteceu? Uma vez eu estou na... Estou trabalhando lá no escritório, no meu provedor, me liga um policial. Ligou para o meu celular. Alô? É o seu Alain? Sim, sou eu. Boa tarde, seu Alain. Aqui quem está falando é o... Fulano de tal, o suspetor de polícia. Eu, poxa, tudo bem? Posso te ajudar? Alguma coisa? E o negócio é o seguinte. Você tem um provedor de internet? Eu falei, tenho. Não, então... Porque a gente está procurando uma criança desaparecida, e essa criança desaparecida, ela acessou a internet pela última vez, através do seu bloco de IPs. Aí eu falei, porra, é mesmo? Eu falei, como é que você conseguiu meu telefone? Ele, não, a gente entrou aqui no site do Ruiz, que é o site que tem no registro, e disse que você é o responsável pelo bloco. Eu testei teu telefone e funcionou, estou falando contigo. Falei, pô, que bom. Mas posso te ajudar a achar essa criança? Era uma criança que fugiu da França, e ela chegou no aeroporto tal hora, o cara falou para mim no telefone. E aí, depois, ela acessou o e-mail pela última vez com o seu bloco de IPs. Eu falei para você, aí eu falei, me dá aí o bloco de IP, que eu vou ver de quem é. Aí o inspetor de polícia falou assim, tá, anota aí. Aí eu anotei, pá, na época, um 77, 23, alguma coisa. Falei, espera um pouquinho, que eu tenho que ver de quem é. Aí eu olhei e falei, olha, esse IP aqui está num cliente provedor na rodoviária. Ele, caramba, faz todo sentido, porque a outra investigação aqui, não sei o que, não sei o que lá, bateu que a criança, parece que comprou uma passagem mesmo. Olha só como é que é interessante o negócio. E aí o policial, isso na mesma ligação. Aí o policial falou assim, não me dá o telefone do provedor da rodoviária. Aí eu prontamente, falei, anotei aqui o ponto. Sabia disso, Andressa? Já tinha te contado essa história? Como é que uma pessoa faz de outro país? É, não sei a outra história. A história da nossa. Chegou aqui, a história do IP. Aí o que acontece? Eu passei o telefone do dono do provedor. Eu passei o telefone do dono do provedor. Aí o dono... Aí eu não sei o resto da história, porque aí eu não sei o que o policial fez, etc, etc, etc. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu tivesse designado aquele IP no registro.br com o CNPJ do provedor, o policial teria visto... Ligado direto para ele. Direto para o provedor, não para mim. Depois desse episódio e um pouquinho mais de algumas cartas que eu recebi da Polícia Federal... Eu não recebi carta da Polícia Federal porque coisa errada que eu fiz, não, tá, gente? Porque de vez em quando tem algumas investigações relacionadas a alguns IPs. Pirataria, principalmente. É, pirataria, pedofilia. Aí a Polícia Federal mandou uma cartinha querendo saber quem é o cliente daquele IP. Aí depois que eu fiz isso, todo provedor de internet que entrava na minha rede... Cliente empresarial, não. Cliente empresarial não faz merda. Mas todo provedor que entrava na minha rede falava, esse cara eu vou designar. Tanto é que uma vez eu fiz uma designação... Olha só que interessante. Foi uma investigação do TRE. Não foi uma investigação da Polícia Federal. Quem mandou a carta foi a promotoria. Eu nem sabia. A promotoria pode mandar carta? Uma notificação. Exigindo informações? Pode. Aí o que que acontece? Aí o que que acontece? A promotoria mandou uma carta querendo saber maiores detalhes sobre um determinado cliente meu. Aí eu fiquei encucado. Pô, como é que esse cara sabe que esse cara é meu cliente? Aí eu fui lá e lembrei que era um provedor numa favela que eu tinha designado o IP. E lá naquela favela alguém tinha usado o Facebook pra fazer uma propaganda eleitoral e ilegal. Um fake news. Eu acho que é o maior problema quando você utiliza a Nath. É isso. Quando começa a se perder o banco de PV4... Então olha só que interessante. Aí eu... Porque parece que tinha um CNPJ bonitinho, mas eles não conseguiam um contato com a pessoa. Aí eu respondi a carta lá. No caso, eu liguei. Liguei pro promotor. Tinha um telefone. Liguei pro gabinete do promotor. Falei, eu recebi uma carta aqui. Aí a moça, a gente tá querendo saber detalhes dentro de um S cliente. Falei, então anota aí. Aí ela anotou. Falei, posso te mandar um e-mail aqui agora em vez de ter que responder isso formalmente? Ela, tá, tudo bem. Aí eu mandei um e-mail com nome, telefone, endereço do cara. Mandei. Isso tudo por causa da designação. Muito interessante. E te livra de um problema. Hã? E te livra de um problema. É. Não, pra mim não é um problema. Na verdade o provedor lá também não tem culpa, né? O cara vende internet na favela e alguém na favela fez um fake news aí de algum político aí. Tem como saber quem foi o usuário final? Se der IP válido, sim. Se der IP válido, sim. Se não der, não. Não entendi, mas depois você me explica. É bom explicar. O IP vai, é bom explicar. O IP válido é quando o provedor tem um bloco próprio de IPs e cada cliente tem um IP na internet. tem uma identificação única na internet. Hoje isso não acontece, por quê? Como não tem muitos IPs eles usam um mascaramento chamado NAT, ou seja, NAT. E aí o NAT faz com que um IP seja pra mil pessoas. Que não é o certo. Deixa eu ver se eu entendi. Você vende link pro Henrique. Isso. Aí você consegue responder pra polícia pro Ministério Público ou pra quem lá que seja. Porque sabe uma coisa? o Ministério Público pode requisitar isso a polícia ou não? Não, mas já me requisitou os dois. O Ministério Público e a polícia. Por lei não pode. Mas enfim, eles pedem. Mas a polícia não tem poder de requisição. Tá? Mas eu respondo. O cara tá pedindo. Não custa nada. Eu tô deixando claro uma coisa. A polícia não tem poder de requisição. Aí o que que acontece? O Ministério Público tem, o Conselho Tutelar tem, os juízes têm, mas polícia não. Aí, por exemplo, você sabe que você vendeu pro Henrique. Aí você vai responder pra eles. Olha, eu vendi o bloco de IP tal pro Henrique. A minha voz sai aí? Não, sai não. Tudo bem, pergunta. Aí você responde pra eles. Eu vendi pro cliente tal. Empresa HGT Telecom. Aí eles vão em cima do Henrique. O Henrique, se ele não tiver esse... O Henrique vai responder pra ele, como isso já aconteceu várias vezes. Olha, eu não tenho como dizer quem é, porque atrás desse IPs tem 10 mil pessoas. O máximo que eu posso fazer é o seguinte. Eu tenho um barra 29, que são cinco IPs. Vou botar no meu caso da minha rede. Eu boto um IP pra cada região minha. Um IP pra cada bairro. Vai dizer assim, olha... Eu posso falar, esse IP é responsável por esse bairro aqui. Veio desse bairro aí. Agora quem é? Quem é? Manda a lista lá de 200 clientes. É por isso, é vários 200. É, tem que tentar por estimativa. Então, esse papo todo, essa história toda, foi por quê? Foi por causa de um requisito chamado de designação de IP. O que mais que a gente tem aí? De requisito para provar que a gente é um provedor de internet. e tirar o SN. Ah, oi, a Viva, essas operadoras conseguem responder direitinho? Responde. Responde porque o bloco delas é grande. Tem que mandar panfleto, site do provedor, tem que mandar tudo isso para você poder tirar. É equipamento desenvolvido da rede. Espera aí, uma pergunta ou outra? Vai você também. Vai. Panfleto, site de provedor, você precisa mandar... Não, o que acontece? Você está tirando o SN. Aí ele pergunta para você, qual é o site da tua empresa? Só colocar lá... Você tem que ter um... Não, mas tem provedor que não tem site. Ele não faz. O cara não fez o site. Aí você fala para mim, como é que o analista do registro.br vai liberar um AS para você, um bloco próprio de IPs para você, se ele não... Você não tem site. Outro detalhe, esse site é importante que seja .com.br e que o site tenha o CNP... O domínio do site esteja no CNPJ da empresa que está solicitando a SN. Porque senão, o analista lá do... que libera ou não a SN, ele pode ficar desconfiado. Ah, mas esse site aqui teu... É... Não é do teu provedor, é de outro provedor. Ah, não, porque tem uma empresa que é de comércio ou tem uma empresa que é de provedor, o cara... Pô, meu irmão, você tem um provedor ou você tem um comércio? É, uma outra dúvida que gerou no teu curso e você acabei de lembrar. Lembrar. Meu site da HGT não é .com.br, é hgt.net.br. Tudo bem. Feito no registro do BR. Sim. Eu tenho o cadastro lá direitinho, igual você falou. Tá, tá, tá. Acho que não tem problema também, né? Não, porque é .br. É .br. Qualquer coisa que seja .br, seja legal. Porque até agora o registro do BR lá no... Pra tirar a dormida, ele tá indicando... Mas eu não tô dizendo que esse requisito ele é obrigatório. Só que ajuda. Tá, ajuda muito. Por quê? Porque o analista... Se coloca no lugar do analista. O analista tá tirando... Ele tá liberando pra você um recurso que tem fim, que é o IP. É o bloco próprio de IPs. É o ASN. Ele vai liberar pra quem? Pra quem cumpre os requisitos. E como é que é os requisitos? Ele quer testar se você é um provedor de internet ou não é. Se você não tem site na tua empresa... Pô, tu é provedor? Que provedor é esse sem site? Eu ouvi até um negócio da troca de e-mails que tá dentro do curso. O seguinte, o analista, ele questionou você que tava fazendo a consultoria. O proprietário da empresa, o fulano, não tem e-mail fulano arroba empresa tal. Ele tava lá, é... Você vê o nível de detalhe que ele entra. Tipo assim, como é que esse dono de provedor não tem e-mail com o nome dele arroba o domínio dele? Exatamente, né? Ele questionou. Ele questionou, exatamente. Então assim, isso é uma das... Uma das coisas. Quando eu falo aí panfleto, Léo... Por quê? Às vezes ele pede. Manda o panfleto da empresa. Já vi pedir em vários casos. E aí eu realmente pergunto. Ah, mas é obrigatório ou não é? Mas... Você é provedor de internet e tu não tem um panfleto? Como é que é isso? Tu não tem um folder? Não tem uma propaganda da tua empresa? Como é que você vai provar que você é provedor? É uma coisa que eu... Que você... No teu curso me passou. O analista só quer saber se você é provedor mesmo. Não importa a forma que você vai conseguir provar. Se é com o profeta, se você sabe... Claro que esse pré-requisito todo é se impulsando pra ele ter certeza que você é provedor. E o detalhe, ele tem sido cada vez mais criterioso. Por quê? Ele tem sido mais criterioso. Porque tem muita gente pedindo e tem pouco EP. E naquele negócio... Isso é bom ter, mas não é obrigatório ter. Isso que muita informação errada corre pela internet. Que fala que é obrigatório ter isso tudo. Não é obrigatório. Eu li as políticas do LACNIC direto na página do LACNIC e não encontrei essa riqueza de detalhes. Mas eu já entendi que esses processos aí tem um pouco do bom senso dele e tem um pouco também da razão. Pô, ele tem razão. Se é provedor, você não tem site? Se é provedor, não tem e-mail? Aí você manda o e-mail lá arroba gmail.com Henrique arroba gmail.com Pô, mas o teu provedor não tem e-mail corporativo? Exatamente. O que mais tem de requisito aí? Pra gente perguntar. Pra gente falar sobre... Corporativo, conta no registro DL... Não, olha só. Conta no registro.br. O boleto vai ser gerado pra um usuário do registro.br. Então, assim, você tem uma conta... Eu não sei se algum de vocês aqui tem conta no registro.br. Mas você tem uma conta, você tem vários domínios dentro da conta. E lá dentro dessa conta, você tem também a numeração, que é o ASN. Então, o que acontece? Ele pede a conta... Tem gente que não tem conta. É que cria no... Então, você nem começa o processo se você não tiver uma conta no registro.br. O pessoal cria nesse Godere, site assim, direto, não cabe... Cria direto, com tudo americano, acaba não criando nada. É, no domínio, né? Cria no Wix, cria um site... Ah, meu site fez no Wix. É engraçado que é uma coisa que eu não errei. Eu abri no registro.br e depois eu contratei um... O Wix. Não, eu contratei um outro hospedagem, que é o Umbler, que eu uso. Então, quer dizer, eu separei isso e consegui. Tu usa qual? O Strykling? Umbler. Umbler, não conheço mais. E o que mais tem aí de requisito? O diagrama da rede. Então, diagrama da rede. Isso é até importante, ele sempre vai pedir isso. Ele chega pra você e pede assim, me descreva o diagrama da rede. Ele quer saber se você tem um... Recebe o link. Recebe um BGP. Vai ter um futuro BGP. Vai ter um roteador. Vai pra uma LT. Vai pra outro pop. Quantos pops estão envolvidos na coisa. Você tem que ter esse diagrama. Às vezes é desenhado... Eu dei o exemplo de um diagrama desenhado, você viu. E também descrito. No próprio formulário. Se você não tem isso, você não é provedor. É, você fez uma parada no pente mesmo. É uma coisa bem simples. Não é... Parece que é um projeto. Um engenheiro com RT, com planta baixa. Pode ser coisa simples. Não é nada disso, né? Isso aqui é uma demonstração simples. Mas se você der esse papel, ele ia aceitar também. Não sei se aceitaria. Acho que aceitaria. Teria que aceitar, não sei. Mas o diagrama da rede é uma coisa que ele pede. E outro detalhe. Ele pergunta como que você vai implantar os IPs nesse diagrama. Enquanto o tempo também. Enquanto o tempo. Então, o que acontece? Hoje eles estão fazendo uma exigência. Isso é uma exigência do LACNIC. Que você comprove 25% do uso dos IPs. Significa que, se você vai ganhar mil IPs, mais ou menos, você tem que comprovar que vai colocar em produção 250 IPs. E como vai provar isso? Oi? E como você prova isso? Como você prova isso? Com o diagrama da rede. Mas não é só o diagrama. Um dos requisitos aí, eu nem sei se está escrito como requisito. Não está. Não está? É o quê? A tela do print e de edição de PPUI. Não está aí, não? Não está. Me dá aqui. Então, falta botar essa aula no curso. Vamos botar. A aula no curso você fez isso. Ah, você não fez, mas você botou no e-mail. Ah, está no e-mail, mas não tem uma aula sobre isso, né? No exemplo de e-mail que está no curso, que tem um módulo desse no curso do Alan, ele está na troca de e-mail e tem esse requisito. Então, você botou tanto da RB dele, tanto do... É que você tem que me perdoar. Eu, como professor, tive essa falha. Esqueci dessa pequena aula. Mas ele pede um print de todos os clientes. Uma vez eu tirei um ESN de um amigo meu, a gente mandou a lista de clientes para o cara do registro. A gente exportou. Eu até fiquei sem graça, porque como ele era um cliente, um provedor corporativo, eu peguei e mandei para ele. Ele exportou a lista com o nome de todos os clientes e mandei para o registro de ponto BR. Entendeu? Mas eu vou botar essa aula aqui. Uma pequena aulinha. Um minutinho, dois minutinhos. Só para mostrar que tem que ter essa... No exemplo de e-mail, você mostrou tanto da RB, do roteador, né? E tanto do sistema dele, que era o MK-Alt. Agora, que mais? Fornecedor de link dedicado. Ótimo. Para você tirar o ESN, você tem que dizer quem é o seu fornecedor de link dedicado. Para você dizer isso, você tem que fazer o quê? Mandar uma cópia do contrato que você tem link dedicado. E aí tem gente que está na banda larga e não tem link dedicado. Vai ser difícil. Outra coisa também que lembrou de outra dúvida. E ele pede, para você não enganar ele, a cópia do contrato do link dedicado e os três últimos pagamentos também. Comprovante da transferência bancária. Cara, o cara não é bobo, né? Para não enganar ele. Para não enganar ele. Outra coisa que também você me lembrou. Eu, no promedor que me atende hoje, ele me fornece o boleto, eu pago o boleto, etc. Mas eu vejo que é só um boleto simples. Não é nota fiscal, não é nada. Tem algum problema? Não, não tem. Não tem. Mas ele deveria emitir a nota. E o analista do registro vai pedir. O analista do registro vai pedir a nota fiscal do link dedicado. Pô, você está comprando link dedicado, tu não tem nota por quê? É. Né? Não é verdade? O servidor que me atende só me fornece o boleto. Então, ele vai pedir. Agora, é obrigatório? Você pode chegar para ele e falar, olha, o meu fornecedor não emite nota, mas eu tenho aqui o boleto, tenho aqui o pagamento, tenho aqui o contrato. Você, até na troca de e-mail, tem uma estratégia que você fez ali muito interessante. Qual foi? E você falou que fazia um swap com a operadora tal. Não foi uma estratégia, não. Eu falei a verdade. É que tem gente que mente. Entendeu? Tem gente que mente para tirar o AS. Eu não gosto de mentir. Eu falo a verdade. Olha, esse fornecedor tem parceria com ele, faz swap e ele não tem a nota. É isso? Isso. Ou não faz o pagamento? Não faz o pagamento. O analista do registro IBR depois pediu ainda se tinha algum contrato físico. Aí você informou para eles que era um contrato verbal. Não tinha contrato, né? Não tinha contrato. Que era verbal. Então você vê, isso é uma forma, é uma técnica, é uma técnica de falar a verdade com o analista do Nick. Sim. Falar a verdade quando compete falar a verdade. Não adianta enganar ele, eles têm uma equipe muito grande. Tu viu a riqueza de detalhes que ele pede para tirar o AS? Agora você diz, Henrique, dá para tirar o AS se não fizer esse curso? Eu nem me arriscaria. Porque é muito enrolado? Muita coisa, né? É muito documentozinho. Não é nem tão difícil, não, como eu imaginava. Só que... É o terror que eu sempre falhei. Acho que o pessoal passa o terror para a gente. Desnecessário, né? Desnecessário. E você passou todo o exemplo, entendeu? Você mastigou. Você mostrou um caso real. Literalmente, de cabo a rabo. Então isso dá confiança para a gente. Se você mesmo, você desse toda a tua aula explicando e não mostrasse esse exemplo, acho que não passaria essa confiança para a gente começar. Entendi. Então isso foi muito legal. Quem está nos assistindo, você sugere que compre o curso? Consigo. Vamos falar a verdade. Se você pagar para alguém fazer isso aqui, sai mais caro que o teu curso. Sai, 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 sai. O consultor do AS, né? Sai mais caro que o teu curso. Sai mais caro, né? E não é só isso que você vai aprender, né? No AS, você comprar um pacote, deve fazer uma promoção, você vai fazer uma promoção, você comprar um pacote. Não, esse curso vai ser vendido separadamente. Vai ser comprar os dois. Eu não sei em que data esse podcast vai ser publicado. Vou tentar até publicar logo, mas eu não sei em que data... Se comprar os dois juntos, tem o discurso? Não, não. O Milionários da Telecom ganha esse como bônus. Ah, ganha esse como bônus? É, é. Você não comprou esse curso. É, só que eu já era aluno antigo. Você era aluno do Milionários da Telecom e esse veio de bônus. Mas esse curso pode ser comprado separadamente. E vai ser mais barato que o Milionários da Telecom? Vai, vai ser. Então, chega nem 10%. Em todo de 500, 600 reais, vai ser isso. É isso. Vale a pena, né? Muito a pena, muito a pena. E eu acho que a maior parte agora... O que você acha, Henrique, que seria mais dúvida para quem está nos assistindo sobre o SN? O SN? É. O que você acha que seria mais dúvida? O SN que me identificou muita coisa. Que infelizmente é o que eu falo. Você botou bem claro aqui que são pré-requisitos. Entendeu? Não viram requisito exato. Agora você começou a entender que tirar o AS não é um lance que pagou, levou. Exatamente. Tem que preparar a empresa para tirar o AS. Não é isso? Exatamente. Tem que preparar a empresa para tirar o AS. E vamos falar a verdade. Se você é uma empresa organizada, não precisa nem preparar. Mas não é. Mas ninguém, ninguém tem essa organização aí. Então... Eu que não sou nada um exemplo de organização, eu estou dando esse presente todo. Sim, mas aí eu digo o seguinte. Quando a pessoa tem esse passo a passo, pô, então vou ajeitar essas coisinhas todas aqui para quando tirar, estar tudo na mão. É, isso é bem melhor. Já sabe o que tem que precisa. Já sabe o que precisa. Exatamente. Para não ter dúvida que vai ter processo reprovado. É que você tem um passo a passo do que todo provedor deveria ter, mas por algum percalço acabar não tendo, ou deixando de lado alguma coisa ou outra aí. É porque a gente... Nosso país é tão burocrático que a gente tem medo dessa parte burocrática. Entendeu? Então acaba a gente nem tentando. Geralmente seja dito de uma coisa simples. Acabar não tentando, né? Acabar não tentando. É, eu fiz esse curso aí com o intuito realmente de ajudar os provedores de internet. Uma pena que eu fiz o curso um pouco atrasado. É. Porque, pô, cara, já era para ter feito isso há muito tempo. Tem muito provedor aí que... Seria pioneiro, né? Oi? Seria pioneiro nesse... Eu acho que tem outro cara que tem um curso disso, não tem, não? Pelo que eu saiba, eu não conheço. Curso de como tirar a S é meio doido, né? Agora, como é que será o comportamento do cara do SN? Será que o cara... Normalmente o cara leva para a consultoria. Será que o analista do SN, quando souber que tem um curso para tirar o SN, será que vai ficar puto? Você postou até lá, segue meu canal do YouTube lá com o analista. Aham? Você botou para o analista seguir o teu canal do YouTube. Se ele não sabe, ele vai saber daqui a pouco. Como é que é o negócio? Na troca de e-mail, você botou lá, segue meu canal, eu dou várias dicas lá. Ah, tá, tá, sim, mano. Troca de e-mail. Não, geralmente o analista sabe quem sou eu, ele não é bobo, ele conhece de telecom, sabe que eu sou um blogueiro. Você vai muito feira também, né? É, sou blogueiro de telecom, ele sabe que eu existo, etc, etc. Eu acho que só quando você fala a causa, ele deve melhorar, mas depende do vídeo. Você desmistifica um negócio engessado como esse aí, ou fazem ser engessado, como ele falou. Não é, exatamente. É um bicho de sete cabeças que o pessoal fala e fala, ó, fala com o analista, fala com o consultor. Agora, eu tenho um pulo do gato aqui. É um bom vídeo curto para o meu editor se ligar. Tem um pulo do gato aqui para pegar. Você sabia que se você tirar um ESN só com IPv6, não te fazem quase pergunta nenhuma? Já sabia. Sabia porque tu já estava escrito no curso, né? Então, assim, se tirar... Eu acho que faz um tempinho já que eu saiba disso. E outra coisa, também tem como conectar um PTT só com IPv6. Tem como? A diferença é que você não teria não teria o conteúdo do PTT em IPv4. Andresa, aqui, a gente vai encerrar o podcast, já estamos já no horário e a pizza também chegou, né? Vocês estão mais de 45 minutos já nesse podcast. Já sei, eu sei que estão. É. Então, galera, olha só. Para finalizar, você que é provedor de internet e ainda não tem o ESN, vamos lá. Para você tirar o ESN, você precisa preparar a sua empresa com alguns pré-requisitos. Não são pré-requisitos difíceis, alguns pré-requisitos eu preparei aqui. Se você quiser economizar teu tempo e ser bem objetivo em conseguir tirar o ESN, você pode adquirir o curso. Se você não adquirir o curso, você vai conseguir tirar o ES. Não é só o meu curso que faz a pessoa tirar o ES. Meu curso facilita a vida da pessoa. Ok? Quanto custa tirar o ESN? R$4.000. Depois, mais R$3.200 por ano. Esse é o valor atualizado que eu tenho hoje. Alô, o que eu vi no site da Registro BR é esse R$4.000 de tirar o ESN, ele é só para o cliente final. Providor de serviço de internet não paga esse valor, só paga o valor do bloco, que hoje é R$2.400. Então, acho que eu me confundi aqui, meu aluno me corrigiu. Então, o usuário final paga R$4.000, o provedor só o valor do bloco, né? Só o valor do bloco, correto. Então, R$3.200 ou R$3.600? Acho que é R$2.400. O barra R$22. E aí, já confundiu a nossa cabeça, eu acho que ele está errado. No negócio primeiro, eu acho que ele está sério, no negócio eu acho que ele está errado. Enfim, tem um valor, e esse valor está lá no site do registro.br. Ah, tu vai entrar e ver? Vou. Está fácil? Está. Está fácil não, porque o meu 3G está ruim. Ih, caramba! Caramba, então, está precisando de um provedor de internet aqui nesse lugar, hein? É o custo de numeração. O custo inicial é só, o provedor que deixou de cito, eles fiquem isentos no pagamento. Tá bom, tá bom. E o valor do barra R$22,00, R$2.400. Ah, então, ele realmente tem razão. O aluno realmente superou o professor, superou a cabeça do professor. Estou fazendo o dever de casa direitinho. Então, olha, quem quer tirar uma S, pode tirar uma S, vai custar quanto? R$2.400,00. Você pode tirar uma S sem o curso? Pode. Porém, o curso vai te ajudar a ser mais rápido nisso, a ser mais objetivo nisso, em vez de ficar, como é que é? Batendo cabeça. Ainda tem a S? Tem. Tem um milhão de P's disponíveis. Cabem mais mil provedores tirando a S. Ok? Espero que você tenha gostado desse podcast. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Léo. Muito prazer ter vocês aqui conosco. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, Spotify, iTunes, todos os agregadores, Deezer, você vai ouvir esse podcast. No meu blog pessoal, alancaudas.com.br, a gente posta um podcast por dia. Aí você fala, pô, mas tem um por dia de 40 minutos? Não. Todo dia tem uma pincelada de um podcast, que é uma sacada, uma coisa, e no meio dessas sacadas tem os podcasts grandes, que é como esse que você ouviu. Porém, esse vídeo também vai para o YouTube, também vai para o Facebook, e ele também é picotado, e entra em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn. Porém, eu faço postagens no Instagram diariamente, eu tenho nosso canal do Telegram, onde eu gravo áudios, com conteúdo exclusivo. Me siga em todas as redes sociais. Espero que eu tenha levado muito conteúdo de valor para você. Grande abraço. Até logo.